O maçom Luiz Francisco, fundador da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Infelizmente eu tenho que informar através desse vídeo que aquela história passada pelo Ministério da CCB que Deus usou de Luiz Francisco para ele vir ao Brasil trazer a graça para nós é falácia. É pura falácia. O que aconteceu de verdade, a verdadeira história de Luiz Francisco é a seguinte. Inclusive eu posso provar isso aí que eu vou falar nesse vídeo. O fundador da Igreja Congregação Cristã no Brasil trabalhava como mosaico. Mosaico. Então, ele saiu da Itália, a liderança da CCB falou para a Irmandade, passou para a Irmandade por 120 anos que Luiz Francisco, Deus mandou ele sair da Itália para vir aqui ao Brasil trazer a graça para nós. Mas a verdadeira história é a seguinte. Luiz Francisco, ele estava desempregado, trabalhava com mosaico e saiu da Itália em busca de emprego. E como ele trabalhava de mosaico, não sei se podemos chamar isso de acaso ou destino, ele foi convidado pela maçonaria para poder fazer alguns serviços nos templos maçônicos. Lá, ele trabalhou muito tempo para a maçonaria como mosaico, conhecido como pedreiro. E o que aconteceu? A maçonaria resolveu financiar Luiz Francisco, pagou... Lembra que eu fiz um vídeo aí? Luiz Francisco, um desempregado, viajou por mais de 30 países. Então, olha aí a resposta. A maçonaria da Itália resolveu financiar Luiz Francisco para que ele espalhasse pelo Brasil e pelo mundo o pentecostalismo italiano. Por que isso? Porque a maçonaria é inimiga da igreja católica. Na época só existia... Tinha algumas igrejinhas aí, mas não é igual hoje. Então, a maçonaria pagou para Luiz Francisco é espalhar o pentecostalismo. Quando eu falo em espalhar o pentecostalismo, é criar uma igreja aqui e outra lá, igual Luiz Francisco fez. Ele fundou a igreja na Argentina, fundou a igreja na Argentina, no Brasil. Tem outros lugares aí que ele fundou também, em Roma. Quer dizer, a maçonaria financiou. Luiz Francisco trabalhou para a maçonaria. Olha só. Eu tenho que comprovar isso aí, viu? Eu tenho que comprovar. Ele trabalhou para a maçonaria e, através desse serviço, não sei se ele enturmou com os maçons lá, o que aconteceu. Eu sei que ele recebeu uma missão muito bem remunerada. Espalhar o pentecostalismo italiano pelo Brasil e pelo mundo. E ele conseguiu. Foi na Argentina, veio no Brasil, foi em Roma, foi nos Estados Unidos, cada local que ele visitou, ele deixou uma semente do pentecostalismo italiano. Então, conforme eu estava falando agora há pouco, né? A maçonaria quis destronar, usou de Luiz Francisco para destronar a igreja católica e conseguiu. Ela conseguiu. A igreja católica ganhou inimigos, né? Que é o pentecostalismo. Os protestantes. Todas as igrejas modernas de hoje se opõem à igreja católica. Ok? Então, eu gostaria que vocês soubessem hoje, através desse vídeo, que Luiz Francisco, ele foi pago para vir ao Brasil. Ele não saiu em missão. Ele saiu em busca de emprego. Trabalhava com mosaico. Que é a mesma coisa de pedreiro. Sentando piso. Desenhado. Arrumou um emprego. Arrumou um emprego lá com os maçons. Trabalhou para os maçons. Olha que história. Que absurdo, né? Dizem que Luiz Francisco virou maçã. Eu não duvido de mais nada. Tá bom, meus queridos? Tanta mentira no histórico da congregação cristã que tanta mentira passada pelo Ministério que hoje, o que vem aparecendo hoje de informação sobre o que é esse sistema religioso. Então, eu não duvido de mais nada. Tá bom? Eu gostaria que vocês soubessem disso. O pentecostalismo italiano Luiz Francisco Vocês Viu a irmandade da congregação cristã? Me veio uma coisa para eu falar agora em mente para vocês. Vocês são filhos da maçonaria. Tá bom? Vocês são maçons também. Se Luiz Francisco era maçom, vocês são maçons também. Tá bom? Eu fui maçom também, né? Na congregação cristã. Eu fui maçom da CCB. Eu cantei indo maçom. Eu falei amém para pregações de palavra de anções maçons. Aceitei o batismo de anções maçons. Enfim, eu era maçom e nem sabia. Tá bom, meus queridos? É isso aí que eu ia falar nesse vídeo. Lembrando, o intuito aqui não é difamação nem calúnia. O intuito nosso é transmitir a verdade. O que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Tá bom? Eu gostaria que a irmandade da congregação cristã tomasse essa informação. Luiz Francisco era um maçom. Ainda não conseguimos levantar a informação de qual grau ele era. Tá bom? Ainda não temos essa informação. Sabemos que ele era um maçom. Que ele trabalhou para uma maçom aí e que ele virou maçom. E que ele ganhou muito dinheiro para vir espalhar o pentecostalismo. Espalhar igrejas. no Brasil e no mundo. E o pior, meus queridos, mais uma coisa que veio em mente para eu falar aqui para vocês. Chegando no Brasil, ele foi recebido por maçons. Ficou hospedado em templos maçons. E os primeiros cultos, as primeiras pessoas que reuniram com ele lá, foi em templos maçons, cedidos pelos maçons. Outra coisa importante que me veio em mente para eu falar agora aqui para vocês. Eu não tenho nada contra a maçonaria, viu? Eu não tenho nada contra a maçonaria. Esse vídeo também não é para difamar a maçonaria. Eu sigo uma página aí. Espera um pouquinho. Eu sigo uma página, não é que eu sigo, né? Eu estou sempre visitando aí para ver, de maçons no Facebook. e a fraternidade, a união e o amor com o próximo é visível entre os maçons. Eles são pessoas excelentes, são pessoas que uns ajudam nos outros, diferente do cristianismo, diferente dessas igrejas igual à congregação cristã, que só pensam em construir tempo. Tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre os méritos, assim, sobre as qualificações, os pontos positivos dos maçons. Então, mas o assunto aqui é esse mesmo, Não temos nada contra a maçonaria. O que nós estamos desmascarando é as mentiras da congregação cristã, as mentiras desse sistema religioso. Tá bom? que nem o ministério do SCB. E eu ouvi isso, tá bom? Por muitos anos, o ministério passou para a irmandade com o Luiz Francisco que Deus revelou para ele, através de uma visão, para que ele viesse ao Brasil, salvar um povo através de uma tal de graça. É só que a história é bem diferente disso aí, né? Luiz Francisco saiu da Itália não para fundar igrejas, ele saiu da Itália com a finalidade de procurar emprego. Emprego, gente. Tá bom? Aí, aconteceu dele arrumar emprego, esse emprego, né? Na maçonaria, trabalhou muito tempo com os maçons, com certeza deve ter se enturmado lá, né? E os maçons resolveram usar daquele homem para poder espalhar o pentecostalismo italiano pelo Brasil e pelo mundo. A ideia de Luiz Francisco fundar 18 igrejas veio da maçonaria. Tá bom, gente? É isso aí que eu ia falar. Deus que abençoe a todos. Termina esse vídeo aqui com o refrão de um emão. Ao terminar a luta, Deus nos coroará. Shalom. Até mais.